Em razão do êxito obtido no leilão nº 2, 2005, foi um leilão a menos 3, realizado em 16 de dezembro de 2005, a Brentec, mediante a portaria 218, de 2006, exarada pelo Ministério de Minas e Energia, foi autorizada a implantar e a explorar sobre o regime de produção independente a UTE Goiana 2, que está localizada no município de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, e a usina tem 140 megas de capacidade instalada e utiliza como combustível óleo diesel. E mediante o alto de infração nº 4, de 11 de março de 2013, a SFG, após análise das manifestações apresentadas em relação ao termo de notificação 109, ao termo de notificação 26, ambos emitidos pela nossa parceira e conveniada no estado de Goiás, a AGR, e ao termo de notificação 47, 2012, também da AGR, aplicou a Brentec multas no valor de R$ 4.641.389,93, correspondentes a 2,3% do faturamento da UTE Goiana 2 entre janeiro e dezembro de 2012. As penalidades foram aplicadas pela constatação de infrações decorrentes de regularidades na UTE Goiana 2, especificamente as seguintes, a N1, cadastramento incorreto no sistema de gestão de intervenção SGI do ONS, da disponibilidade da usina, e a N2, operação e manutenção das instalações dos equipamentos da UTE Goiana 2, de forma inadequada, em faça de requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis, e a N3, não atendimento aos despachos solicitados pelo ONS, e o quadro 1, então, reflete essas penalidades. Inconformada, a Brentec protocolou recurso administrativo contra autoinfração, o qual foi mantido pela fiscalização da geração em juízo de reconsideração. Em 26 de agosto, os autos foram distribuídos por sorteio ao ex-diretor Edvaldo. Em 10 de outubro de 2013, a recorrente protocolizou memoriais. A Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 81 de 19 de março de 2014, analisou juridicamente o processo. E em 24 de março, na 12ª sessão de sorteio público, os autos foram a esta relatoria distribuídos, em decorrência do término do mandato do diretor Edvaldo. É o relatório. Sustentação oral. Só uma questão de ordem. Os demais diretores vão participar do julgamento? Pode seguir. Vamos participar, sim, do julgamento. Eu devo começar? Eu aguardo... Deve começar. Bom, bom dia a todos. Trata-se do alto de infração, como já destacado no relatório, envolvendo, em essência, a geração a menor da UTEGO, a ENA2. Ela gerou menos do que o previsto no seu contrato. E, por conta disso, a Agência Goiana de Fiscalização, que originou a fiscalização, impôs dois termos de notificação. Posteriormente, a SFE lavrou um terceiro termo de notificação. Esse aqui é mais uns casos, pegando carona com a discussão do julgamento anterior, em que o valor final da multa impressiona. O valor final ficou na ordem de R$ 4,6 milhões, R$ 1.000,41, aproximadamente. Embora a infração possa ser resumida a uma única conduta, que é gerar menor do que as obrigações contratuais, essa infração foi fracionada em três distintas irregularidades. A primeira, relativa à deficiência nas informações com relação às situações em que a empresa esteve indisponível para gerar, a primeira infração. A segunda, em relação à suposta precariedade da manutenção da usina. E a última, o não atendimento dos espaços pelo ONS. Para cada uma dessas distintas irregularidades apontadas, foram lavradas multas individualizadas em expressivos valores, que totalizaram esse montante indicado. O parecer da Procuradoria, acertadamente, muito acertadamente, entendeu pelo cancelamento da segunda infração, por ser, em verdade, a causa da terceira infração. A usina estaria precária e, por conta disso, ela não pôde atender os espaços emitidos pelo ONS. Aqui um comentário, a Procuradoria andou muito bem, mas poderia também alcançar essa mesma conclusão no tocante à primeira não conformidade. Já que, em todas elas, em essência, o resultado apontado foi o mesmo. Foi a geração a menor da UTE Goiânia. Nesse sentido, a gente invoca aqui um despacho, relatado pelo diretor-geral, que, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral, entendeu pela necessidade de agrupamento de distintas infrações, quando os fatos rotulados por constatações diferentes, provocassem um único resultado, tal como ocorreu aqui nesse caso. No mesmo sentido, o voto do próprio diretor-relator desse caso, despacho 970 de 2013, em que se acompanhou também a recomendação da Procuradoria-Geral, cancelando uma das penalidades que tinha aplicado multa individualizada para condutas idênticas. Um ponto com relação ao mérito muito importante colocar é que a empresa, no âmbito da fiscalização da Agência Goiana de Regulação, ela justificou as razões pelas quais ela estava gerando a menor. E, nesse processo que tramitou pela Agência Estadual, a Agência Goiana de Regulação reconheceu e acatou como válidas todas as justificativas apresentadas pela empresa. A gente colou aqui uns pedaços desse ofício da AGR, que com relação ao não cumprimento especificamente dos espaços solicitados pelo INS, expressamente a AGR indica que a Agência Goiana de Regulação considera que a constatação foi atendida e que as causas do não atendimento pleno dos espaços foram consideradas procedentes. Adiante, o mesmo ofício, aí no aspecto mais relevante, talvez, da nossa discussão, indica que as causas do não atendimento pleno aos espaços do INS apresentadas, como sendo a má qualidade do diesel e sua mistura de até 5%, também foram consideradas procedentes. O ofício vai além. Analisando especificamente a indisponibilidade de determinadas usinas geradoras, nessa não constatação 2, a agência também considera que a constatação está atendida e que as causas do elevado número de equipamentos indisponíveis também foram consideradas procedentes. Por fim, no mesmo sentido, com relação a pontos de espalhamento de água, de vindos de sistema de resfriamento de radiadores, também as alegações foram consideradas procedentes. Ora, senhores, vem-se ver aqui que a agência goiana acatou todas as justificativas apresentadas pela empresa no âmbito do processo que ali tramitou. Então, não é cabível se alterar essa motivação, o processo andar para trás, aplicando-se nova interpretação com relação aos mesmos fatos e se punir a empresa em relação dessas circunstâncias no qual a própria agência que iniciou a fiscalização entendeu que o assunto estaria muito bem justificado. Em relação especificamente às questões de mérito, o primeiro ponto já colocado aqui envolve a utilização compulsória do óleo diesel, do acréscimo de 5% do biodiesel ao óleo diesel. Isso resultou de uma resolução editada posteriormente à empresa ter sido vencedora do leilão e passou a vigorar a partir de 1º de janeiro. Com relação a esse ponto específico, a empresa trouxe aos autos um laudo emitido pela Unifei, Universidade Federal de Itajubá, apontando e confirmando especificamente os nocivos efeitos decorrentes desse acréscimo do biodiesel nos equipamentos de geração. Aqui a gente traz uma síntese da conclusão que indica que o mercado tem relatado uma série de problemas relacionados à mistura que se intensificaram com a adição de 5% de biodiesel ao diesel. Pode-se assim afirmar que o uso do biodiesel e suas misturas diesel-biodiesel prejudicam o funcionamento mecânico das partes internas do motor diesel, sistema de injeção, alimentação, armazenamento e limpeza, reduzindo a disponibilidade e a confiabilidade da unidade de geração termoelétrica. Nesse sentido, mesmo após modificações técnicas apropriadas, a redução da disponibilidade e confiabilidade deverá ocorrer. Então, senhores, vejam, tecnicamente foi demonstrado que essa impossibilidade de atendimento aos despachos resulta de uma circunstância posterior à empresa ter sido sagrada vencedora no leilão, da qual ela não tem nenhuma gestão. O segundo ponto que merece ser colocado também a mudança em relação aos critérios de despacho que ocorreram também posteriormente à empresa ter sido vencedora do leilão. Passaram a ocorrer sucessivos despachos por razões elétricas, uma situação que era imprevisível também na época do leilão, até mesmo porque a metodologia de cálculo do índice de custo-benefício previa que os despachos por razões elétricas seriam imprevisíveis, eram imprevisíveis. Aqui tem até a transcrição de uma nota da EPI nesse sentido. Por último, senhores, cabe alertar com relação ao equívoco no encadramento punitivo, especialmente da primeira infração, que envolve supostas deficiências nas informações prestadas com relação à geração, à indisponibilidade de geração. Aqui, o parecer da Procuradoria resumiu muito bem qual que é a essência dessa primeira infração. Eu vou fazer a leitura do item 59, que diz, delineadas as três infrações, chega-se à conclusão de que a primeira infração se refere ao fato de a empresa informar ao NES dados incorretos quanto à indisponibilidade da usina. Ora, essencialmente, irregularidade envolvendo deficiência na prestação de informações. Razão pela qual o enquadramento adequados deveria ser o artigo 3º, inciso 3, da Resolução 63 da ANEL, que tipifica como infração deixar de prestar informações conforme determinado pela legislação ou regulamentos. Um último comentário, pegando carona novamente com o que foi dito aqui na discussão envolvendo o alto de infração anterior, com relação ao grave equívoco aqui na dosimetria. A multa de quase 4 milhões e 600 mil reais, fracionada em três distintas infrações, quando poderia ter sido imputada uma única infração, e que desconsidera que a empresa não teve qualquer dano ou vantagem, ao contrário, teve substanciais prejuízos decorrentes dessa situação, estimados em quase 10 milhões de reais, foram levados ao processo. Também, realização de investimentos adicionais da ordem de 17,6 milhões, ou seja, a empresa já foi duramente penalizada pela mudança das regras do jogo desde que ela venceu o leilão. Além de estar sujeita a outras obrigações, como obrigação de reposição de lastro, prevista no contrato, sujeição à penalidade contratual, também prevista no CCAR, e impactos dessa situação nos seus índices de disponibilidade forçada e índice equivalente à disponibilidade forçada programada. Então, nesse sentido, pede-se que seja revisitada a análise feita pelas áreas técnicas, dando esse provimento para fim de se cancelar ou reenquadrar as infrações ou, no mínimo, reduzir o valor da penalidade, tendo em conta a desproporcionalidade do seu valor total. Muito obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face do autoinflação 4, de 2013, e foi examinado pela Procuradoria pelo parecer 81, de 2014. Essencialmente, o autoinflação descreve três infrações. A primeira foi pelo fato de que foi informado o índice de disponibilidade da usina diferente daquele que foi informado ao... Foi apontado um índice de disponibilidade diferente do que foi informado ao NS. O enquadramento aqui foi no artigo 6º, inciso 16, que é de deixar de observar os procedimentos de rede. A Procuradoria entendeu que essa infração é autônoma em relação às demais e não é que simplesmente de prestar uma informação inadequada ao consumidor. Não se trata de informar o NS. O NS não seria um consumidor, naturalmente. Então, aqui é uma disposição mesmo de inobservância do procedimento de rede. Portanto, em relação a esse ponto, a Procuradoria entendeu que isso é uma infração autônoma. Em relação às demais, às outras duas, uma é por precariedade na manutenção da usina e a outra é por não atendimento no despacho do NS. Elas podem ou não serem reunidas a depender das circunstâncias. Não dá para a gente falar de antemão que sempre serão ou infrações separadas ou caracterizarão a mesma infração. No caso concreto, a constatação dos fatos mostra que o não atendimento à ordem de despacho do NS decorreu justamente da precariedade da manutenção da usina. Poderia ter sido decorrido de outros elementos, mas na medida em que essa efetivamente foi a causa do não atendimento do despacho do NS, a gente entende aqui que houve uma consumção da conduta de forma que elas deveriam ser reunidas. Portanto, a gente opina pelo cancelamento da segunda infração e mantendo a terceira. E na terceira opinamos também pela alteração do enquadramento, não do inciso sexto um que diz respeito à qualidade, mas o dezesseis que também é de descumprimento do procedimento de rede. mas na medida que isso não altera ou não tem efeito prático dado que também é uma infração punível com uma multa do grupo três, isso aqui é só para deixar mais preciso o enquadramento. Então, com essas considerações, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para cancelar a segunda infração que fica absorvida pela terceira. O recurso é tempestivo considerando que os requisitos formais foram observados, logo merece reconhecimento. Bom, primeiro vou abordar a questão da manifestação da AGR e a ocorrência de BIS e INDI que foi suscitado pela empresa. Então, trata-se do exame do recurso interposto pela Berendtec em face do alto de infração 4 que aplicou multas por irregularidades constantes da UT Goiânia 2 a recorrente sustentou no recurso administrativo que as infrações apontadas no alto de infração se repetiram. Portanto, os mesmos fatos estariam sendo punidos mais de uma vez em afronta ao princípio do WIS e INDI argumentou que as justificativas apresentadas para tais fatos citados nos termos de notificação 47 da AGR já teriam sido acatadas pela própria AGR o que impediria sua utilização como fundamento para a elaboração do alto de infração Após análise dos autos julga-se que não tem razão a empresa ao considerar que a manifestação da AGR tornara preclusa a emissão do alto de infração adota-se como razão de decidir então os fundamentos apresentados no parecer 81 de 2014 da Procuradoria Federal da ANEL do qual transcreve os seguintes excertos que aqui é preciso lembrar que a presente fiscalização foi feita em conjunto entre a ANEL e a AGR que ao longo de toda a ação de fiscalização um termo de notificação foi emitido pela SFG que foi o 109 e 2 pela AGR então foi o 109 de 2012 pela SFG o 26 de 2012 pela AGR e o 47 de 2012 pela AGR ao que se colhe dos autos os 3 termos emitidos e respondidos pelo agente foram encaminhados para a ANEL que deliberou acerca da emissão do auto de infração em face das justificativas do agente pois bem como dito o auto de infração 4 da SFG agrupou as constatações de não conformidade das 3 notificações e a laboratura do auto de infração ficou a cargo da ANEL e foi precedida da análise de razões apresentadas pela Bentec alega ainda a Procuradoria que o fato é que a leitura do ofício 387-2013 do gabinete da AGR não aponta para a extinção com o arquivamento do processo punitivo não havendo assim que se falar em revisão do processo punitivo encerrado em prejuízo do autuado o que é vedado pelo artigo 65 da 9784 nesse diapasão entende-se que as opiniões favoráveis às alegações da Bentec manifestadas pela AGR no ofício 387 não teria o codão de vincular o entendimento SFG sobre os fatos narrados no termo de notificação 47 ao empreendedor alavatura do autoinfração número 4 de start tais opiniões favoráveis não impõem o cancelamento de infração delineadas no autoinfração por conta dos fatos narrados no referido termo de notificação fecha aspas e a ponderação da procuradoria considera senhores diretores isso da via que tem sim razão a geradora ao sustentar a existência de dupla penalização pela mesma infração bis em ida e no autoinfração número 4 de 2013 da fiscalização da geração do recurso administrativo transcreve-se o seguinte é certo que em sumo o autoinfração trata apenas de duas supostas infrações atribuídas à empresa a saber a geração insuficiente de energia elétrica pela UTEG o EN2 e supostas irregularidades associadas a falhas no sistema de gestão cadastramento e registro de informação de geração com efeito verifica-se que o comportamento punido pela não conformidade N2 foi mencionado pela própria área de fiscalização como causa determinante da infração apontada pela não conformidade N3 que era não observância dos espaços operativos do NS razão pela qual deve-se cancelar a N2 conforme sustentado pela procuradoria no parecer 81 que foi colocado aqui em sessão tudo isso ocorre em atenção ao princípio da consumção e do parecer 81 emitido pela procuradoria transcreve o seguinte excerto seria então a motivação para se cancelar a não conformidade N2 decididas decididas essas questões sobre os diretores passam então ao exame do mérito do recurso administrativo a N1 decorre do cadastramento incorreto no SGI do operador nacional do sistema das indisponibilidades da UTA Goiana 2 verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer contestação a não conformidade então deve ser mantida e no que diz respeito a N3 registrada pela constatação de que a UTA Goiana não atender aos despachos do ONS a recorrente sustentou que a geração de montantes inferiores ao determinado pelo ONS ocorrera da má qualidade do óleo diesel comercializado no Brasil com até 5% de biodiesel a partir de 2010 e da realização de despachos reiterados e contínuos em potência máxima o que seria incompatível com a característica técnica da usina ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracteriam a inflação haja vista que o combustível utilizado é de responsabilidade do empreendedor acresce que não há anexo de causalidade entre o evento alegado majoração pela ANP para 5% do biodiesel no óleo diesel a partir de 2010 com excludente responsabilidade e o comportamento recorrente segundo registrado pela SGFG no juízo de reconsideração desde a implantação da usina em 2009 antes mesmo da decisão da ANP o empreendedor não providenciar a necessária adaptação dos equipamentos da usina realidade brasileira que aliás era ou deveria ser de seu conhecimento ao participar do leilão número 2 2005 dessa maneira a UTGNA2 não contava sequer com um sistema de tratamento de óleo combustível a fim de expurgar as impurezas existentes tal sistema de tratamento somente fora providenciado pela recorrente em 2012 ainda assim em quantidade insuficiente no momento no qual os desgastes e as falhas já ocorriam nos motores os problemas não decorreram pois da decisão da ANP mas sim do comportamento imprudente da recorrente na operação e na manutenção da usina melhor sorte não cabe a alegação de que o ANS despachará a UTG Goiana de forma incorreta verifica-se consoante apontado pela área de fiscalização operador despachou a usina conforme a disponibilidade informada pelo próprio empreendedor são portanto descabidos os argumentos da recorrente pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório nem permite a fruição de benefício àqueles que se comportam em desacordo com as regras vigentes ao receber a autorização para implantar e explorar o Teg Goiana 2 mediante a portaria 218 a geradora expressamente assumiu as obrigações de submeter seus procedimentos de rede e os despachos centralizados controlados pelo ONS assim não pode a recorrente informar uma disponibilidade e pretender que o ONS despache a usina considerando disponibilidade diversa contrariando os próprios procedimentos de redes a proposta da dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que os valores correspondentes respectivamente a 0,9% e 0,7% do faturamento anual da recorrente percentuais inferiores ao máximo de 1% previsto na resolução 63 para inflação do grupo 3 a recorrente requereu a reavaliação dos requisitos abrangência danos ao usuário e aos serviços vantagens oferidas utilizados pela fiscalização na lavatura da autoinfração quanto a esse ponto observa-se que segundo destacado pela procuradoria da ANEL no parecer 81 de 2014 ao instituir a ANEL expressamente a lei lhe atribuiu dentro do limite do princípio da legalidade a função normativa trazendo no artigo 3º inciso 10 o fundamento legal para definição das infrações e com o objetivo de reduzir o espaço de sua discricionalidade conferido na lei ANEL editou então a resolução 63 cujo artigo 15 estabelece as condicionantes a serem consideradas na fixação da multa apesar do esforço empreendido o processo de fixação de penalidade não é nem deve ser inteiramente objetivado compete ao administrador diante das circunstâncias do caso dosar o valor da multa dentro dos limites pré-estabelecidos nesse sentido encontra-se condicionado apenas pelos deveres de proporcionalidade razoabilidade e sobretudo que eu atribuo o mais importante isonomia entre os agentes dessa maneira ao contrário do alegado pela recorrente julga-se que a dosimetria utilizada pela área de fiscalização é isonômica proporcional e razoável sem razão que indique a necessidade de reforma com apoio nessa fundamentação e no que consta o processo 48.500.0018.38.2013.1939 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Brentec no mérito dali parcial o provimento para cancelar a conformidade N2 e reduzir a multa imposta pelo autoinfração número 4 para infração decorrente de regularidade da Utego N2 para 3.228.000 a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto em discussão eu tenho uma dúvida André em relação ao item 27 do voto aí tem uma frase que é a seguinte assim não pode a recorrente informar uma disponibilidade e pretender que o INS despacho a usina considerando disponibilidade diversa contrariando os procedimentos de rede tem duas infrações uma que é informar a disponibilidade errada e a outra que é despachar a coen da determinação do INS qual a disponibilidade que foi informada é a disponibilidade do momento da licitação que foi usada para garantia física ou é uma terceira disponibilidade abaixo dessa mas diferente daquela que de fato a usina consegue entregar Alessandro por favor traga aí as informações os detalhes Bom dia a todos Tiago na verdade como está estabelecido no procedimento de rede dentro do processo de despacho do operador a cada semana os agentes tem que indicar aquilo que tem disponível na sua planta então se você tem uma manutenção programada você não pode indicar por exemplo uma disponibilidade cheia o que aconteceu nas avaliações no caso de Goiânia 2 é que identificamos que de maneira geral a gente pode depois recorrer com mais detalhe a usina acabava declarando disponibilidades maiores ao operador do que deveriam ter então a gente chegou a avaliar momentos inclusive que a disponibilidade já era declarada de 100% e na verdade essas máquinas estavam paradas por algum tipo de manutenção corretiva ou mesmo até preventiva então tentando responder a sua pergunta compete ao gerador informar naquela semana operativa a real disponibilidade do empreendimento para atender o despacho do INS quando comandado por ele então ele colocava valores que ele deveria ter colocado que estava por exemplo manutenção ele colocava dizendo que estava disponível e aí na eventualidade de avião de despacho ele não correspondia eu tinha essa dúvida só para conseguir separar as duas infrações porque parecia que havia uma ambiguidade aqui mas acho que está esclarecido em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclama que o diretor decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto pela Brentec Energia SA e no mérito da lei parcial para cancelar a não conformidade de N2 e consequentemente reduzir a multa imposta pelo autoinflação 4-2013-SFG por infração decorrente da irregularidade da UTA Goiana 2 para 3.228.000 próximo item